E do outro, do Pacheco também, eles que dão todo o poder a essas pessoas que estão lá no comando de tudo aí, são eles, não são os que estão lá que são culpados, acho que o povo, o jornal, a mídia, eles estão dando foco para o lugar errado, não sei se é proposital, eu tenho até medo de estar dizendo isso aqui, porque às vezes pode dar alguma coisa, abrindo o olho das pessoas, gente, acorda, esse e o outro é o culpado de tudo, são eles que deixam, pega o bem, ah, pedido de impeachment, tantas votações, um milhão de votos a favor do impeachment do fulano, abre a gavetinha aqui, ó, ó, coloca lá dentro, fecha a gaveta, quem que tem o poder? Esses dois caras aí, então não vai adiantar nada chorar, não vai adiantar damiar, não vai adiantar nada latir, não vai adiantar nada fazer nada, enquanto eles estiverem só engavetando as coisas e o povo perdendo o foco, né, acredito que não adianta focar lá, porque se focar lá nas caras lá não vai adiantar nada, tem que focar nesses dois aí, ele e o Pacheco.